O que fazer quando ele te ignorar? Fala bonitas e bonitos, aqui quem fala é a Miria Rocha, especialista em relacionamento. E se você não é inscrita, seja muito bem-vinda, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. E a primeira coisa a se fazer quando o homem te ignorar é se valorizar. Se valorize porque não é o outro que vai te mostrar o seu valor, e sim você que vai mostrar para o outro qual é o seu valor. Quando acontece do homem ignorar uma mulher, ela entra no ápice do desespero para se humilhar, para se rebaixar esse homem e perder a sua dignidade, o seu respeito. E isso faz com que qualquer homem se afaste de uma mulher, porque definitivamente o homem não gosta dessa mulher que se humilha, que se desespera, que perde a sua personalidade, que perde o seu respeito para correr atrás de um homem. E a primeira dica que eu te dou, quando o homem te ignorar, não corra atrás. Não corra atrás, não se humilhe, não perca o seu respeito, a sua índole, a sua personalidade, por causa de um homem. Mantenha-se na sua pose de bandida má. Bandida má, porque é assim que se resolve a situação com o homem que está ignorando. Porque é assim que as mulheres de alto valor se põem diante de um homem imaturo que está ignorando ela. Então não corra atrás, dói, dói muito, dói aqui dentro, mas doa quando tiver só você. Ali no seu cantinho, no banho, no quarto, chore, mas chore para você, não chore para o outro. Não mostre a sua fraqueza, já dizia a minha avó. Se você gama, ele pisa, se você pisa, ele gama e é a realidade. Fiquei dois anos da minha vida ali sofrendo, me humilhando para um homem que pisava em mim, por não ter ouvido o conselho da minha santa vozinha, que Deus o tenha. Quando eu resolvi realmente ver se pisando nele da forma certa ele ia gamar, Isso me aconteceu e resumindo a história, quando eu resolvi realmente fazer com que ele sentisse a minha falta quando eu pisei da forma certa, o cara gamou de uma tal forma que quem não aguentou fui eu e eu caí fora desse relacionamento. Então, segue o conselho aí, quanto mais você pisa, ele gama. Quanto mais você gama, ele pisa, mas tem que pisar do jeito certo. Não fique postando nas redes sociais indiretas, mensagens prontas, como se fosse direcionado para aquela pessoa. Quando essa pessoa falar com você, responda naturalmente, sem fazer nenhum tipo de birrinha, porque isso só demonstra que você está ressentida, magoada, frustrada e que está ali sofrendo com uma dor de cotovelo enorme. Então, não ignore, não bloqueie, não faça birrinha, haja plenamente. E isso vai fazer com que esse homem fique incomodado, porque você não está correndo atrás, você não está se desesperando, se humilhando, isso vai incomodar esse homem. Outra dica que eu vou te dar, seja forte. Seja uma mulher forte, que os homens admiram esse tipo de mulher. Eles admiram a mulher que é forte, que ela se põe em primeiro lugar, que tem amor próprio, que não se humilha para o outro. Se deu, deu. Se não deu, vida que segue. Vamos ser felizes com as amigas. Agora, deixa eu te falar que se você quiser ficar mais próximo a mim, me segue na minha outra rede social, que é o Instagram. Lá você vai saber um pouco mais da minha vida no dia a dia. E outra dica que eu vou te dar é para você se cuidar. Cuide da sua aparência, do seu corpo. Vá para uma academia, cuide do seu cabelo, da sua pele. Faça curso, foque no que realmente você quer. Seja uma mulher determinada e objetiva. Cuide da sua beleza. E assim esse homem vai ver que você está diferente. Não só ele, como as pessoas à sua volta. Vai ver que você está se tornando uma mulher mais inteligente, de alto valor. Uma mulher que realmente vale a pena investir. Agora, você fará bem agregar. Então, eu vou te abrir. Se tivesse me ajudando. Obrigado.